Música Fala rapaziada, beleza? Vini aqui começando mais um vídeo pra vocês E dessa vez eu vou ensinar vocês a montar um cubo mágico Sim, eu tô prometendo esse tutorial há muito tempo E só hoje que eu fui lembrar que eu prometi isso Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando pra todos os seus amigos Ah, e não se esqueça, me segue no Instagram, que tem o primeiro link da descrição, beleza rapaziada? Então é isso, agora fiquem com o tutorial Bom rapaziada, com o cubo mágico, com o seu cubo mágico já devidamente baralhado Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a montarem a cruz branca Colocar os cantos da forma certa E finalizar a segunda camada E no próximo vídeo eu vou ensinar vocês a montarem a cruz amarela Os cantos amarelos E a última camada, beleza? Pra você começar a formar a cruz Eles tem vários métodos pra você fazer a cruz Eu já faço ela direto no branco É mais rápido sim Mas aqui você pode fazer o que uns tutoriais ensinam também Você pode fazer uma margarita aqui no amarelo Você deixa o amarelo no meio e coloca os brancos aqui ó Então bom, vamos lá Já tem dois aqui Eu vou subir esse branco aqui pra amarelo Agora só falta um Que tá aqui Então bom, se ele tá aqui Eu vou trazer o espaço que tá aqui pra mim subir Então bom Já com a cruz Com a sua margarida feita Vamos chamar assim Você vai ter que olhar a cor que tá embaixo do branco Que nesse caso aqui por exemplo Embaixo dessa peça aqui É o laranja Então o que eu vou fazer Eu vou alinhar essa peça laranja no laranja Que tá aqui Então vamos lá Alinhei o laranja com o laranja Ó Agora eu vou fazer esse movimento aqui ó Vou descer duas vezes a frente ó Um, dois Pra vir aqui para o branco Vou fazer isso com todas as peças Ó aqui ó Essa daqui agora É o branco com o verde Então vamos lá Bom Se aqui é o azul No cubo tem a cor oposta Então o oposto do azul É o verde Então Uma, duas Tá aqui No verde Então de novo ó Desci aqui o verde Agora o azul aqui ó É branco com o azul Já tá alinhado Então só vou descer ó Pronto Vem pra cá Agora O branco Com o vermelho Se aqui tá o laranja O vermelho é o oposto do laranja Então vou fazer Duas vezes aqui em cima Para alinhar vermelho com vermelho Então tá aqui O vermelho alinhado Vou descer Pronto ó Formei a cruz Com todas as cores No seu devido lugar Alinhado Então bom O segundo passo agora É encaixar os cantos Da forma certa Então qual é o primeiro passo Que você vai fazer Procurar um canto Branco Que não tenha amarelo Tá Você vai procurar um canto aleatório Que seja vermelho Então bom Encontrei aqui um canto vermelho Ó Tem aqui ó Vermelho Ou Vermelho não Branco Branco Vermelho e azul Então vamos lá Onde que eu vou deixar isso Eu vou ver a cor que está do lado do branco Aqui que está em cima Aqui que está do lado Lembrando que o branco tem que estar nessa última camada Então bom O que está do lado do branco É o azul Ó Eles estão na mesma peça Um do lado do outro É o branco e o azul Não é a que está em cima Que seria o vermelho É o que está do lado Que é o azul Então o que eu vou fazer Eu vou alinhar o azul No centro azul Que já está aqui ó Azul com azul Eu não poderia deixar aqui Azul com vermelho Não Azul com azul Pra Quando eu fazer o algoritmo certo Eu conseguir encaixar ele Com o azul Aqui Você vai olhar O branco está na minha direita Então esse caso aqui Que eu vou utilizar Branco na direita Azul alinhado Então o que eu vou fazer Subir a direita Daí ó O branco vai parar aqui Eu vou trazer Ele aqui em cima ó Pra esquerda Pra alinhar Branco com branco E descer Ó Então como Eu já deixei aqui ó Esse era o caso Azul com azul Branco na direita E esse é o caso Esse é o caso mais simples Tá ó Daí já vou deixar o branco No lugar certo Azul com azul Vermelho com vermelho Agora ó Aqui já achei mais um Esse daqui é o branco Vermelho e verde Então qual a cor que está do lado do branco É o verde Então eu vou deixar Ele na cor verde Que está aqui Então eu trouxe ele pra cá Só que dessa vez O branco ele está na esquerda Eu vou fazer a mesma coisa Só que espelhado O que você fez do lado direito Você vai fazer do lado esquerdo Então bom O branco na esquerda Verde com verde Você vai fazer esse algoritmo aqui ó Vou subir a esquerda Vou trazer ele em cima Para a direita E vou descer a esquerda Pra ele encaixar aqui ó Encaixou verde com verde Vermelho com vermelho Tá aqui ó Branco no branco Então bom Aqui ó Outro branco Outro canto branco Vamos lá Agora é o branco Laranja e azul A cor do lado é o azul Então eu vou levar no azul Tá aqui ó O azul Então bom De novo ó Azul com azul O branco na esquerda Novamente O mesmo algoritmo ó O que você acabou de fazer Sobe a esquerda Em cima para a direita E desce a esquerda Encaixou aqui ó Encaixado Então bom Aqui tava no caso Que eu queria mostrar pra vocês Aqui ó Quando ele tá embaixo Então bom Ah mas agora tá embaixo O que eu vou fazer Para encaixar ele Bom O que você vai fazer Você vai olhar Para que lado ele tá Bom Para a direita Ele não vai conseguir Então Você deixa ele Na esquerda Você não pode ver ele Então bom Deixa ele na esquerda Você vai fazer a mesma coisa ó Sobe Traz para a direita Então para a esquerda Tudo faz Desce Recomendo você Traz para a direita Que já vai ficar mais fácil Então bom Desceu Ué Mas ficou a cor errada Não tem problema Você vai fazer agora o certo Então bom Branco aqui Branco Verde Laranja Cor do lado Laranja Tá na laranja O que eu vou fazer Eu vou subir O lado esquerdo Porque o branco Tá na esquerda Vou trazer em cima Para a direita E vou descer É a mesma coisa Na direita ó Bom O branco tá na direita embaixo Então o que eu vou fazer Eu vou usar o algoritmo da direita Que é Sobe a direita Traz para a esquerda Desce a direita Volto Subo a direita Porque o branco tá na direita Em cima para a esquerda Desce a direita Bom Então aqui você formou A primeira camada Com o branco já montado ó Primeira camada Certinho Com as peças de centro Alinhadas Certo Então bom O próximo passo agora É fazer a segunda camada Que também não é nada complicado Então bom O que você vai fazer Você vai procurar Peças de centro Que não tenham amarelo Por exemplo Vermelho e verde Não tem amarelo Então essa peça é utilizável Bom Basicamente Não tem nenhuma peça errada Que pra mim dá um exemplo Enfim Vamos lá Vou fazer aqui ó Vocês tem que procurar Peças de centro Que não tenham amarelo em cima Ou aqui nessa peça Da última camada ó Não pode ter amarelo Nenhum dessas peças Dessas peças de centro Então vamos lá Essa daqui é uma peça Vermelho com verde Então o que que eu vou fazer Vou deixar a peça Que tá embaixo Alinhado na cor dela Então bom Se aqui é o vermelho Eu vou deixar Alinhado aqui no vermelho O que eu vou fazer Essa peça que tá em cima É o verde Então eu não posso Deixar ela no verde É proibido aqui Porque ela vai vir aqui Então o que eu vou fazer Deixar a linha daqui no vermelho O verde Ele tem que vir pro azul Então o que eu vou fazer Só vou fazer isso ó Trouxe pra cá ó Fiz isso Pra deixar aqui ó Faz as opções contrárias Então ó Trouxe pra cá Trouxe pra cá Peça vermelha Com verde Daí eu vou subir A direita Que é aqui que ele tem que vir Vou subir a direita Eu vou voltar Essa peça aqui No lugar dela ó Voltei Daí eu vou abaixar A direita Para encaixar aqui ó Tá vendo que formou Esse quadradinho aqui É o que eu vou fazer Eu vou levar mais uma vez Pra esquerda Pra ele vir pra esse lado aqui Daí eu vou Rotar esse número cubo Nessa direção ó Fazer esse movimento Daí o que eu vou fazer Eu preciso encaixar ele aqui ó Porque o branco saiu O que eu vou fazer Eu vou subir A esquerda Porque ó O branco tá na direita ó O branco tá na direita Eu não tô vendo ele Então eu vou subir a esquerda Daí eu vou girar Em cima pra esquerda E vou descer Pra ele encaixar aqui ó Ó Se eu ver a esquerda Eu vou trazer o branco Com aquele quadradinho Pra encaixar aqui Daí aquela peça Que estava aqui Agora tá aqui Tá vendo É bem simples Montar o cubo Não é difícil Então bom Vamos para a próxima peça Vamos lá Opa Achei mais uma O azul Porém tem um amarelo Aqui em cima Isso não pode Então descarta essa peça Você não vai utilizar ela O que você vai fazer Vou procurar outra peça Achei outra aqui ó Vermelho com azul Não tem amarelo Tá ok Você pode utilizar ela Então vamos lá Qual é a cor que tá aqui embaixo É o vermelho Então eu vou levar pro vermelho Tá aqui já ó E a peça que tá em cima É que cor? É azul Então o que que Ela não pode ir pro azul Ela não pode vir pra esse lado Então Ela vai vir Pra esse lado aqui Porque ela tem que encaixar aqui Então bom Cruço ela aqui Ó Ela não pode ir pra azul Então eu vou trazer pra cá Então é o que eu vou fazer agora Como ela tem que vir aqui Eu vou levantar a esquerda Vou trazer de volta Essa peça pra cá E vou abaixar a esquerda Para formar esse quadradinho de novo Ó Pra ficar as cores certas E vou levar em cima de novo Para a esquerda ó Pra ele vir pra esse lado Pra mim encaixar ele aqui Então bom O que você fez Naquela hora O branco tava na direita Agora ele tá na esquerda Então o que eu vou fazer Eu vou subir a direita Vou trazer essas peças aqui Nesse branco ó Pra encaixar E vou descer Pronto Aquela peça vermelho e azul Agora está aqui Bom Agora eu vou procurar outra peça Qual peça que eu posso utilizar Vamos lá Ó Achei mais uma Azul com laranja Não tem amarelo Tá ok Pode utilizar Então vamos lá Qual cor que tá embaixo É o azul Então vou levar pro azul Tá aqui ó No azul Então vamos A peça que tá em cima Ela é laranja Vamos observar aqui do lado Aqui é o laranja Não pode ir no laranja Vamos no vermelho Vou pegar a cor oposta Vamos lá Trouxe aqui pro vermelho Pra não deixar no laranja Então o que eu vou fazer Como ele vir pra direita Vou subir a esquerda Subir a esquerda Vou trazer ele em cima Pra esquerda E abaixar O lado esquerdo Pra juntar Novamente Esse cubinho Esse Par Esparzinho Então eu vou levar Pra esquerda De novo Rotacionar O cubo Tá bom O branco tá na esquerda Vou ter que subir A direita Então subi A direita Trouxe Em cima Pra direita Pra encaixar o branco Com o branco E desci Pronto Ele encaixou aqui Agora Agora a última peça Que é Bom É o verde e laranja Que já tá aqui Já tá certo A cor de baixo É o laranja Já tá no laranja E tem o verde aqui Então bom A peça aqui É o Em cima O verde Então não pode ir pro verde Tem que ir pro azul Então vamos lá Elevei pro azul Mesma coisa Elevei pro azul Ele foi pra direita Eu subo a esquerda E giro Ele só pra esquerda Pra voltar a peça E desço a esquerda Pra formar o par Então eu vou levar Pra esquerda de novo Daí o branco Tá na esquerda Então eu vou subir A direita Então eu subi A direita Voltei Pra encaixar Os Os brancos E desci E assim Você forma Toda a segunda camada É bem simples Fazer até a segunda camada Esse foi o vídeo Foi bem simples Nos próximos vídeos Eu vou estar ensinando A fazer a cruz branca Encaixar os cantos E finalizar Esta última camada Beleza galera É esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham entendido Então se gostaram Não esqueça de Dar topo no gostei Se inscreva no canal E compartilhe Para seus amigos Mas é isso galera E falow Tchau 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 Tchau